O Volkswagen Up! está de cara nova. O modelo agora foi reposicionado e tem preços ligeiramente acima dos do Gol, que voltou a ser o carro de entrada da marca. Em compensação, desde a versão intermediária, o Up! já vem completo com itens que facilitam o uso na cidade. O Guilherme Roquete experimentou um deles, equipado com motor turbo TSI. Este é o atraso do volante, que é um oferecimento da plataforma Eu Dirijo. Alugue um carro sem complicação pelo site. Anote aí, eudirijo.com.vc. Volkswagen 1.0 Turbo. A gente já viu essa receita antes? Novo Gol com motor Volkswagen Turbo 16 válvulas. Motor mais moderno do país. 112 cavalos. O motor mais moderno e pretente da categoria. O único com tecnologia Turbo. A mesma dos aviões. Na época do Gol e da Paraty, carro 1.0 pagava menos IPI e ficava mais barato. Agora, a tendência é a eficiência energética. O motor 1.0 Turbo 3 cilindros equipa a maior parte das versões do novo Up. Por fora, as mudanças foram sutismas, capazes de deixar o Up com um estilo mais esportivo. As maiores alterações, elas dão na frente e na traseira. O Up ganhou para-choques novos. Na frente, por exemplo, ele ficou com uma cara um pouco mais cisuda e atrás aquele corte trapezoidal que tem sido adotado, por exemplo, no novo Golf. Só que, olhando o carro como um todo, o conjunto está em harmonia. Tanto que parece que o Up já foi pensado assim desde o início do projeto. Os modelos com motor TSI têm o centro do para-choque pintado de preto, assim como a tampa traseira. São quatro versões. Começa pela Take-Up, que traz limpador e desembaçador traseiro, rodas de aço Aro 14 e banco do motorista com regulagem de altura. A Move Up acrescenta ar-condicionado, vidros e travas elétricas, direção assistida, computador de bordo e sensor de ré, além de faróis de neblina e rodas de liga leve. Acima dela estão a Cross-Up e a High-Up. A Top ainda tem sensor de chuva para acionar os limpadores e o crepuscular, que liga as luzes de forma automática. Interessante é o volante com couro e também com os comandos do rádio e do computador de bordo. O painel ali onde está o computador de bordo, ele aumentou de tamanho, então a visualização ficou bem melhor. O painel está um pouco mais parecido também com o do novo Fusca. E a gente comanda tudo por aqui, ó. Mudamos o painel, as funções do computador de bordo aqui pelo volante e aumentar e diminuir o volume do rádio e também mudar de estação pelo lado esquerdo, na direita, o painel. Ele também atende o telefone celular e o comando é bem intuitivo, é bem fácil também de mudar ali no painel o que a gente quer ver. Se a gente quer, por exemplo, o tempo de viagem ou se a gente quer a velocidade limite, a temperatura do líquido de arrefecimento. A visualização é muito fácil, né? Não é aquele painel grande central que tem, por exemplo, no Fox, mas nesse conjunto que está bem parecido com o do Fusca, ficou bem interessante. Dirigindo o up, a gente tem um banco que apoia bem o ocupante, ele tem as abas aqui na lateral que não deixam o corpo escorregar para um lado ou para o outro, por exemplo, numa curva. E o assento um pouco mais para baixo, né? Naquela posição em que a gente dirige um pouco mais no chão e conta com a regulagem de altura da direção. É uma posição até um pouco esportiva de dirigir, porque essa versão com motor TSI tem uma pegada bem legal e traz um conjunto um pouco mais descolado, um carro um pouco diferenciado. A marcha, ela continua com aquele engate suave, embora um pouco mais áspero do que, por exemplo, o primeiro Gol G5 que a gente teve. O primeiro Gol G5 tinha uma marcha um pouquinho a coisa mais suave que essa aqui, mas o engate continua muito preciso e também bem fácil de manusear, não tem mistério nenhum com esse carro. Embaixo do capô, nada muda em relação ao anterior. Há um motor 1.0 de 82 cavalos, que pode vir com câmbio automatizado e o TSI de 105 cavalos. Esse faz o pequeno andar como gente grande. Para testar o motor TSI, a gente trouxe o Up para uma prova. Subir a lomba da Lucas de Oliveira. Temida Lucas aqui de Porto Alegre. Vamos ver como é que ele se comporta. Eu estou com a segunda marcha, mas eu vou botar na terceira. E vamos ver como é que ele vai em terceira para subir a lomba aqui da Lucas. A gente está a 40 km por hora. O giro está perto dos 2.000, mas com certeza ele vai me pedir para eu reduzir. E a gente, ó, reduzimos para a segunda. Pé no fundo agora. Subiu o giro. Está andando. Está andando. Retomou para os 40. 50. 60 por hora. 60 por hora na lomba da Lucas de Oliveira. Motor TSI cumprindo aquilo que ele promete. 105 cavalos aqui no Up TSI. Por isso a gente resolveu fazer essa prova com ele de subir a lomba da Lucas de Oliveira aqui na capital. O Up ainda gasta pouco combustível. No percurso urbano em Porto Alegre, a média do computador de bordo ficou acima dos 13 km com litro. Mas na estrada, com certeza, ele passa dos 16 km. Agora eu vou procurar um lugar para estacionar justamente para a gente poder testar os sensores de estacionamento. E também a direção elétrica, que é uma grande vantagem do Up, já que a manobra fica bem mais fácil. Aqui tem uma vaga. Vamos lá. Parei do lado. Direção muito macia. E vamos entrar na vaga, então. Bem prático. Até agora o sensor não apontou nada. Ó, já começou a marcação aqui. Por enquanto, ainda está verde, ainda dá para ir. Aproximando. Na verdade ele já alinhou na vaga, eu vou ir um pouquinho mais para frente. Pronto. Entramos na vaga de primeira. Mas, se a vaga for mais apertada e a gente precisar ir mais para trás, o sensor vai nos ajudando. Olha só. Vermelhinho, significa que a gente já está bem perto. Feito. Rápido, prático, como tem que ser dentro da cidade. O porta-malas tem capacidade para 285 litros, o mesmo que um Gol. No fim do contato com o Up TSI, me agradou muito o casamento do carro com o motor TSI. A arrancada dele, o torque para arrancar no sinal, ou a agilidade que ele traz dentro da cidade é bem legal. Então, é uma pegada assim, um carro urbano, fácil, prático, não é um carro grande. E, claro, com isso a gente tem um pouco do espaço interno, que também não é nada exorbitante. Mas ele é um carro que agrada quem precisa de um veículo para se locomover na cidade. E também não vai deixar na mão quando se precisa subir a serra, colocar quatro pessoas dentro e pegar uma estradinha no fim de semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri